purificado pelo sangue dos bodes e dos touros? Não, não era. O pecado não era lavado e perdoado pelo derramamento de sangue de touros e de bodes. É só você olhar o 10.4. Olha o 10.4. Olha o 10.4. Fala assim, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Não tem como. O 10.4 mostra isso claramente. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, de que modo purificava? Purificava de modo ritual e simbólico. Deus queria lidar com o pecado naquela época. Ele quis mostrar alguma coisa sobre o pecado e a necessidade de purificação naquela época. Mas era uma purificação só ritual para a pessoa poder participar dos atos de adoração no templo, no tabernáculo. Era uma purificação só ritual e simbólica. simbolizando o sacrifício que viria depois. Então, era nesse sentido que o sangue dos bodes e dos touros purificava. Mas já ensinava esse princípio. Não tem como lidar com purificação sem derramar sangue. Já ensinava isso. E promovia uma purificação simbólica e ritual. Então, é assim. E aí ele prossegue. Ele fala. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Essa purificação que eu falei. A luz de 10.4 não era a remoção dos pecados, mas purificava ritualmente. E aí vem o princípio que ele enuncia que ele quer realçar desde o começo. Sem derramamento de sangue, não há remissão. O que é derramamento de sangue aqui? É matar a vítima e aspergir e derramar o sangue dela. É matar uma vítima e fazer com que o seu sangue seja aspergido ali ao pé do altar ou ali sobre o altar. Isso é derramar o sangue. Sem isso, não há remissão. O que significa remissão? Perdão. A palavra afecês. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Então, note qual é o princípio eterno, evangélico, bíblico, teológico, crucial que nós temos que aprender com essa passagem toda. É simples. Sem um sacrifício sangrento oferecido a Deus, não se pode obter o perdão dele. É isso. Sem um sacrifício sangrento oferecido a Deus, não se pode obter o perdão dele. Essa é a ênfase desse texto. Para ter o perdão de Deus só por meio de um sacrifício sangrento. A gente fala assim, olha, o perdão de Deus é gratuito, certo? Mas é gratuito para você. Porque ele próprio pagou. Como? Com o sangue do seu filho. Porque sem derramar sangue, não tinha como o perdão ser dado. O perdão foi gratuito, foi de graça para você. Porque para ele foi muito caro. Ele forneceu a vítima. E a vítima foi o próprio filho dele. Ele ofereceu a vítima que derramou o sangue para que o perdão pudesse ser dado. Porque sem o derramamento de sangue, não poderia haver perdão. Por que nós somos perdoados? Por que podemos experimentar o perdão de Deus? Porque o sangue foi derramado. O sangue do filho de Deus foi derramado. O perdão é de graça para mim, mas não foi de graça para Deus. Ele deu o seu filho. Ele forneceu o cordeiro. Ele forneceu a vítima. Ele forneceu o sangue. Ele ofereceu o seu filho para morrer, para que eu pudesse ter perdão.